Oi, oi meu povo! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês mais uma comprinha para o Ravizinho, que nada mais é que o andador dele, gente! Então se você quiser conferir o modelo de detalhes, é só continuar assistindo esse vídeo. Mas antes, gente, de mostrar o andador pra vocês, eu não poderia deixar de falar pra vocês do site do Cuponomia. Que pra quem ainda não conhece, o site do Cuponomia é um site de cashbacks e cupons de desconto. Gente, esse site é incrível. Inclusive eu usei o site do Cuponomia pra fazer a compra do andador do Ravizinho pra ter parte do meu dinheiro de volta. Isso mesmo, gente, eu comprei pela Shopee. E lá no Cuponomia você encontra mais de 2 mil lojas parceiras. Então é super simples, gente. Vou deixar o link aqui na descrição do meu vídeo. Você clica, se cadastra, que você já inicia no site com 5 reais. Faça suas comprinhas, gente, e aproveite os cashbacks do site Cuponomia, porque ó, é incrível. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Lembrando, gente, que após você completar os 20 reais no site do Cuponomia, você já pode resgatar esse dinheiro pra sua conta bancária. Então, gente, não perca tempo. Faça como eu. Já baixa aí o aplicativo do site do Cuponomia, se cadastra e aproveita os cashbacks que eu sei que vocês vão amar. Sem mais delongas, vamos lá abrir, gente, esse andador que eu já estou super ansiosa. Quero mostrar pra vocês também a reação do Ravizinho e o modelo que eu escolhi. E lembrando, gente, que eu vou deixar o link do andador aqui na descrição do vídeo, tá? Então, gente, chega de enrolação. Já vou abrir essa caixa aqui junto com vocês. Tô super ansiosa pra ver a reação do Ravizinho. Pera aí, gente, que eu vou precisar aqui posicionar vocês direito. Posicionei vocês aí, gente. E agora eu vou abrir, ó. Eu peguei desse modelo aqui, Soft Style Baby. Eu peguei na cor laranja, então vou abrir aqui agora. E agora eu vou abrir aqui. 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 Vem mamãe Javi E se for novo por aqui Se inscreva no canal Me acompanhe também lá no meu Instagram Um beijo Fiquem com Deus e até os próximos vídeos Tchau Gostou Tchau